Eu esqueci de ver isso aqui. Nossa senhora, chegou o dia de ver isso aqui. Caralho, como eu ainda... Como eu não vi isso ainda, cara. Meu Deus do céu. Puta que... Cara, eu sou um criador de conteúdo muito fraco, de não ter visto isso até agora. Caralho. Que isso, gente. Então vamos, né? Quem diria que teria um dia em que nós viríamos Diogo Defante interagindo com K-popers? Cara, eu me arrependo. Essa semana eu me batei um arrependimento fodido de eu não ter ido, mano. Dez dias depois. Cara, eu esqueci, mano. Porra, batei um arrependimento fodido de eu não ter ido lá, cara. Pô, eu vi uns dois TikTok de pessoa que nunca ouviu falar da Rose e tirou foto com ela. Eu falei, caralho. Que merda que eu não fui, velho. Porter doidão, é isso. Vai deixando teu like. Cria uma foto pra Rose. Gerando conteúdo já desde... Science... Science... Mili... Mili... 2018, pô. Baby, baby do Birulebi. Enfim, estamos aqui no Fasano agora. Entrando aqui onde tá todo mundo esperando Bruno Mars e Rose. Caralho, mas aí ele... Seu piloto vai parar aqui, eu vou abrir a janelinha. Ele chegou no meio da galera. Tá pronto aí, Lec? Cara, só uma coisa. Quem aí tá acostumado com o conteúdo do Defante e quem não tá? Quem conhece? Quem não conhece? Diga. Eu conheço, não conheço. Diz aí. Só pra... Pô, pra eu ter outra oportunidade como o da Rose, só... Só naquele meme do... Do encapuzado amarelo, né? Rose, por favor, volta, né? Na cachoeira? Porra. Pô, nem fudendo. Caralho, Defante. Tão gritando pro Defante mesmo. Caralho, Defante. Você venceu. Chupa, Bruno Mars. Vocês tão pela Rose aqui? É por ela. Porque o Bruno Mars tá aí também, mas tipo, não é que estejam cagando pra ele. Vem pra cá, meu lindo, senão tu vai morrer. Não é que estejam cagando. Calma aí, segura a tua onda. Não é que estejam cagando pra ele. Mas a Rose tá... Pô, o Defante tá muito grande. Segura a tua onda. Calma aí, segura a tua onda. Ela ainda não botou a carinha, porque ela botou a carinha ontem, né? Botou ontem. Sexta-feira ela desceu, tirou foto com o... Não dá, gente. Não dá. Não vai dar pra gente ver esse vídeo. Pô, que isso, cara. Pô, eu vejo o vídeo do Defante na minha casa. Tem que eu ficar arrancando minha pele, assim, de vergonha alheia, tá ligado? Pô, aqui... Aqui com essa exposição não vai dar, mano. Quem é fã da Rose? Dá um grito. O que é que fala? Os caras tão perturbando todo mundo aí, ó. A gringa tava falando aqui que quer dormir e não consegue, caralho. Que porra é? Os fãs brasileiros, eles são foda. É perturba geral, né, mano? Essa mulher tem que acordar lá. A galera tá aqui na chuva há horas. Porra, tá preocupado demais com a vida dos outros, hein? Que porra é essa? Vai escutar teu Exo aí, cara. Essa mulher tem que acordar lá. A galera tá aqui na chuva há horas. We are in the rain. 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 Rose! 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 Posso falar o que eu acho? Não pode subir no alambrado, imagino eu. É ela ali. Tira a foto. Vai, vai. Tá deixando entrar. Tá deixando entrar. A rapaziada de fora quer falar com a Luz. A rapaziada de dentro quer falar com o Defante. Eu vou entrar. Pode entrar? Luz aqui quer entrar. Pode entrar? Não, não pode. É que ela tá chamando ali. Tem que vir aqui. What? 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 Pô, segurança muito puta. Tchau, pacuça. Ah, achei que era gringo. Não pode, não pode. Tô. Tamo causando o maior alvoroço aqui. Estamos aqui com a prima da Rose. Prima da Rose. Oi? Todo mundo. Como é que tá tua prima lá? Uma gritaria. Prima tá descansando lá em cima, fazendo o melhor. Ela tá ali, ó. Tô esperando ela sair. Depois ela vai sair. E aí, com relação ao hotel, assim, os outros inquilinos, né? É. Eles tão felizes com a galera aí berrando? Tá complicado. Tá complicado, mas... Fazer o quê? É o sucesso dela? É o seu. É o seu, é os fãs. Um beijo, fãs. Tá aí, ó. Prima da Rose. Não é a Rose, mas já tem alguma coisa. Já teve alguma coisa. Sim, sim. Prima dela. Mas é a prima. Pô, não tem um pra gritar. Foda-se! Tipo assim, tá ligado? Pra... Pra mina. Pra dialogar no mesmo nível de loucura do Defante. Não tem, né? Faltou eu lá. Falei que bateu arrependimento. Faltou eu lá. Mas tava aqui. Tava fazendo live aqui. Que nem agora. Tá ligado? É isso, ó. Aí, aplaude aí, aplaude aí. Aplaude qualquer um. Eee! Alô! Ó, estou com a Rosê na linha. Fanbase Blink here in your hotel. Fazano Hotel. 10 minutos para você botar a tua carinha. Como é que é botar a tua carinha em inglês? É... Put your little face. 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 Uh, bobeira. Um, dois, dois, três, quatro. A música saiu há dois dias, gente. Vocês aprenderam tudo isso. Merdola. Que isso? Não é possível. Não sabia que era assim, não. 5, 6, 7, 8, 9. Olha a chance de elas caírem em uma fake news e não tem nada a ver isso aqui. Tudo cedo. Nada a ver. Não, elas devem... Elas sabem. Elas sabem. Elas sabem. Elas sabem. Sabem mais que a gente. Não é muito difícil saber mais que a gente. É porque tipo, é o ritualzinho, entendeu? Ritual. Tá de ritual K-pop não, tá? Inspirou a música dela, entendeu? Entendeu? E a da Rosie? Essa é a brincadeira. Que tá ali. É o jogo favorito dela. Isso é interessante. É o jogo favorito dela. Gente, tá? Muita historinha. Não consigo acreditar. Face lisa! Alface crespa! Achei que ele tava gritando a Lisa, velho. Do nada. Tava sem entender. Coviflo, uou, uou! Alface, lisa! Você fala inglês? Ok. Fifty Floor. Fifty Floor. Fifty Floor. Idol. Of K-pop. Essa fanbase. Fanbase. Of Rose. E você... Campainha, inglês. E o K-not. Pô, eu pedi pra prima. Gênio. 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 Gênio do mal. Mas gênio. Ring my bell. Ha-ha! Ring the rose bell. Pô, não? Pô, gênio. Eu nunca pensei nisso. Pô, seria muito engraçado. Tô entendendo porra, amigo. O que o seu nome é? Mel. 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 Quem é a minha queen? Não. Rosé. Rosé. Rosé, do Black Queen. Rosé, Rosé. Bruno, não. Bruno, não. Ok, vai lá. Aaaaaaah! 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 Eu quase falhei um é ela. Não se pode acreditar. Não se pode acreditar em tudo que a gente vê na internet. A gente esperou tanto que olha aí. Ai, cara. Acordaram ela no meio do sono. Eu te amo. Cuidado aí com o cigarro. Aaaaaah! 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 Ai, a Jenny! Você nem conhece da Jenny. Claro que eu conheço. Eu sou fã beça da Jenny. O que? Ela chama o que? Ela é fã... Ela é artista internacional. Maravilhosa. Maravilhosa, Jenny. A mina ficou puta que ele ganhou e ela não. Claro que eu conheço. Eu sou fã beça da Jenny. Ela chama o que? Ela chama o que? Ela é artista internacional. Maravilhosa, Jenny. Isso aqui é um jornalismo true. Pode falar a verdade. A gente está em tudo, documentando tudo o tempo inteiro. E vagabundo não dá um like. Ela é ela. Rosie! Vida de pai não é fácil não, hein? Olha só o que a gente tem que fazer. Maneiro. Aí, paizão, né? Milde, paizão, paizão. Gente, o Ed Mota... Pô, na chuva é mais culacho da mal, pai. Aí, ó. O Ed Mota! Vamos cantar um rap pra chamar o Ed Mota! Vamos cantar um rap! Caralho, 45 meses, Dani. Já deu 6 de uma vez. Obrigado, hein? Porra! Caralho! Muito obrigado, hein? Calma que eu vou mandar o teu skate, ô Havoide. Depois desse aqui. Já tinha esquecido. Desceu pelo estacionamento. Coletamos a informação. Desceu pelo estacionamento. Ou seja, não apareceu ali pra galera. Ficamos ali horas. Acabou? Impossível. Apareceu pra galera, mas... Estamos aqui atrás dela agora. Pô, Defante. Tu tem um... Tu tem uma bagaça. Entra no hotel... Entra... Paga... Paga pelo hotel, não. Bora. Mostra aí, irmão. Chegamos aqui no show do Bruno Mars e encontramos essa rapaziada aqui. E aí, rapaziada? Salve! Tem o nome? O grupo? Tem, Cavaleiros da Morte. Procura lá no Instagram, lá. Cavaleiros da Morte. Mostra aí, ó. O escudo do amigo. Vamos fazer um fightzinho aqui de bobeira? Pra enriquecer meu vídeo? Claro! Não, é lá ou lá. É pra ir lá ou lá. Vai tomar, hein? Vai tomar! Cara, ele tá passando na rua, cara. Aqui é Rio, é Rio, é Rio. Dois beijinhos, dois beijinhos. Tá mais um dia, né? Tá mais um dia, tá? Tá mais um dia, tá? Tá mais um dia, tá mais um dia. Tá bem? Perdi esse dia. Caralho! Vamos então tirar uma fotinha? Tirar um print de todo mundo com o Bruno Mars? Pode vir também. Quer ficar de boa? Arraio pessoal, arregue alguém pra cantar. Tu canta pra mim! Para ali, para ali, encosta aqui. Encosta aqui. Que isso? Cara, depois não dá. Chega aí, doidão. Gente! Conforme a cabecinha dele balançar, tu canta. Gente, que isso, não. É impossível. É, é. Cara, parece que é... Para a cabeça... Cara, quem tem boca vai a roma. Olha o que o cara faz, mano. Se tu parar a cabeça, ele para de cantar automaticamente. Correto, correto? Correto, correto. O vídeo é para o show do Bruno Mars. Pô, eu achei... Eu achei que era pelo rolê ali da Rose. Mas não vai ter. Não vai ter Rose, não. Eu tenho fé que ele vai encontrar a rapaziada que foi só pela Rose na fila. Lau. Lau. Geral. Eu tenho fé. E chove no Rio de Janeiro, hein. Esse cabra dele é guerreiro pra caralho. Muita gente vindo aqui pro show do Bruno Mars? Muita gente. Tá bombando, não tá? Bastante. Sabe mandar um trechinho? Muito obrigado. Vai lá, bom trabalho. Levando a galera pro show. Vai no show, não? Ah, filha, tá sem dinheiro. Tá fudido. Tá bom. E assim a gente vai linguiçando pela cidade do Rio. Tamo aqui. Mostra lá o engenheão. Estamos nos arredores do engenheão. Vamos, 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 Botafogo. O clube de quem é tradicional? Ah, que isso? Ah, tava na mão, tava na mão. Vai passando, destaca no relógio da canela porra toda, galera. Tá nervoso aqui, porra, Defante. Tu tava nas Olimpíadas. Tu me achou um bocinha aqui, como, Defante? Porra, tu tava pra... Eu tô em todos os lugares, irmão. Eu estou em todos os lugares. Porra, tu tá lá, tu tá aqui, tu tá onde? Quem é que vai curtir o show do Bruno Mars? Aí, aí, aí... Então vai pra não perder que já tá atrasado. Tá todo mundo atrasado. Rala, rala. Aí, pessoal. Botafogoense também, gente boa. Brota aí no xorrasquinho dos nossos amigos. Muita faixinha, muita camisa, muita capa de chuva. Tudo de bacana, preço de banana. todo mundo descendo aqui do ônibus todo mundo descendo do ônibus aqui agora seja muito bem sejam muito bem-vindos tudo bem seja muito bem-vindo seja muito bem-vindo o show do bruno março chegou no lugar certo 10 quanto capa faz tua propaganda capa é 10 rapazão qualidade e o preço baixo acredita seja bem-vindo deixa eu te ajudar nada ó a capa 10 tá já comprei já tem capa de chuva né rapaziada gosta do bruno mars em todas as idades chegando agora mas essa rapaziada aí não deve ir para o show do bruno mars não é possível um ônibus fretado se organizaram todo mundo sejam bem-vindos vem aqui com a moça comigo meu deus do céu gente ele vai entrar no esvaziou tem mais ninguém ó tem mais ninguém tá todo mundo todo mundo já desceu perfeito a moça que a gente vai tomar um esporro porra no leito cama né mané a cara deitadinho né nem veio né não vou nada vou ficar de fora que show da xuxa é esse eu tô com a cor isso horrível desculpa nessa chuva aí porra vamos vender tudo aí você não sou indicando 10 reais a gente vende a 20 você anuncia 10 aí é espada poxa que merda sabe não falei merda falei merda aí paga a diferença para minha amiga quantas vezes tu vendeu vendi 4 4 40 a gente vai ter que perder para nossa amiga porque eu anunciei 10 contas é bem a cara 10 eu 10 né ele falou 10 fazer o que né mas a gente liberada primeiro tô tentando ajudar fiz merda eu fiz merda com certeza não só alegria porque eu joguei ali 10 a capa falaram que é 20 está com 10 reais promoção se leva cinco leva seja uma de graça então ela levou 40 mil ali de bobeira que é isso assim por vem de quatro só que eu vendi por 10 porque tu anunciou 10 mais não é agora eu perdi quarentola ali para tentar ajudar que pique que pique horrível 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 então ingresso acabou né aí eu comprei meio idoso falei vou passar não não tá falando isso publicamente assim quando tu faz isso pelo menos esconde mano já vi negócio de lei ver a parada toda cheguei lá tá contra a lei né tentei em quatro entradinhas me barraram em todas o seu me mandaram aqui ó para a bilheteria só que 300 reais a mais cara não dá aí cabe a você ele tá procurando o otário mas o otário hoje é você você não vai fazer isso vou trazer a gente para a minha voz ela quer fazer uma pergunta aqui pessoal maluco correndo lá atrás então como é que você se sente participando do cholo bruno mar a cara dela eu tô assim eu errei não sei gente a minha aquela meia 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 idoso ela jogou de ladinho a vida aqui atrás muito foda a minha aquela meia 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 idoso porque o menino falou que não entrou com meia idoso aqui ó meia idoso aqui ó peguei até meu celular também meia idoso não é uma meia 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 naquela a meia 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 que gosta de tudo você galera préf Привет e não vai ver o show desse jeito seu amor você você poderá cantar o trechinho valendo uma faixa do meu marcelooga e aí O Flamengo ganhou, na final não tem jeito, vamos pra cima. Pra cima, pra cima. Tamo na final? Tamo, tamo, passamos. Ganhou não, 0-0. Encheu a mão no meu rabo. Em dezembro de 81, botou os igrejas na roda. 3 a 0 no Liverpool. Que? Come meu cu. Todo mundo trabalhando, meu padrinho trabalhando aqui, fazendo o trabalho dele. E aí, Defante, como é que tu tá, cara? Estão estando muito com agora? Pô, pra caraca mesmo, bicho. Tá fogo aqui, pô. O que que tu tem que falar? Fala aí. Ó, tem que falar aqui, onde é que... Aqui é a pista oeste. É superior aqui, oeste B. Aí tu tem que ficar falando superior. O maluco da Medusa, ele ainda tá aí. Pô, se eu olhar pra cara desse moleque, eu vou me estressar. Isso aí, direto, direto. De novo. Tem que parar, pô. Tá, vamo lá. Oeste Superior B é por aqui, pessoal. Setor Oeste Superior B é por aqui, tá bom? Superior Oeste B. Superior Oeste B. Bom trabalho, meu padrinho. Bom trabalho. E a gente... Que belo lugar, hein? Que belo lugar pra esse estado do Rio de Janeiro, né? Na frente do Newton Santos. Que belo lugar. Bruno Mas... Porra. Ter o rolê pra Rose. Passeou no Newton Santos. Coisa linda. Vai brincando. Vai brincando. Desco... Que show do Bruninho é esse, hein? Comprei meio idoso, mano. Caralho. O que é isso, gente? Para. Para, gente. Caralho, é a mesma questão que ele aqui, ó. Caralho, moleque. Vai embora. Resolve teu B.O. aí, cara. Para de entrosar aqui, mano. Que isso, cara? Caralho, moleque. Porra. Porra, cara. Não tão deixando, mané. Cheguei ali pra desenrolar. Não deixaram, não. Porra, a gente é estudante. Eu sou estudante também, porra. Eu li na internet que é tudo. Um tipo de meia só. Não pode separar idoso, PCD e estudante. Que é tudo uma lei. Foi na internet, sim. Não foi com a tua cara de pau aí, não. E só. Aqui. Não tô lá no Cubro, não mais. Olha aí a insatisfação do pessoal. Fã zoca aqui, fã zoca, mané. Tá feliz? Muito. Vai ver o homem. Já teve uma desilusão amorosa? Porra, sabe que a menina... Tem um merda no microfone, hein? Posso pagar com o Xelacard? Já falei, pô, não tem como eu tô casado. A mulher é maluca, já me deu facada. Os caralhos, faz isso não, poxa. Aqui tem de tudo, tá? Lojinha toda personalizada de Bruno Mars. Mostra aí. O cara me pergunta como os caras correm atrás tão rápido assim, mano. Tu passaria um cafezinho pro teu pai? Agora, passa lá. Mãe, passa um cafezinho lá pra esse cara aqui. Mano, o que aconteceu com eu... Caiu uma gota de água... Caralho, apaga. É apaga. Você vai mais um pouquinho, vai pro caralho. Não consigo entrar aqui, não? Não, não pode não. Na surdina, na surdina. De jeito nenhum. Caraca, esse maluco fazendo o trabalho dele de forma exemplar. Parabéns. Foi mal, viu? O Bruno Mars tá aí, né? Sou seu fã, Bruno. Aí me... Bom trabalho aí, meu quadrinho. Valeu. Como é que tá entrando? Muito famoso aqui? Não tá nada. Não entrou nenhum famoso aqui, não? Oi? Não entrou nenhum famoso aqui, não? Já entrou. Entrou já, né? Você. Ah, moleque. Não, entrou o caralho. Entrou o caralho. Fiquei barrado. Fiquei barrado. Olha lá minhas fãs lá, ó. Olha lá minhas fãs lá, ó. Nós é, ó. Nós vai trabalhar lá dentro. Nós é carregador. Entendeu? Nós vai te botar pra dentro. Tu vai fingir que vai trabalhar com nós. E vai entrar de graça e vai... Aí, 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 aí. Olha o texto. Olha o texto. Porra. É, dá uma rezada aí pra quem comprou meio idoso. Então, ingresso acabou, né? Aí, eu comprei meio idoso. Falei, vou passar. E, ó. Tá dando merda, né? Tá dando merda. Aí, eu comprei meio idoso. Falei, vou passar. E, ó. Tá dando merda, né? Tá dando merda. Pessoal do chat. Não dá ruim, não. Você ou teu é meio idoso? Eu não vou, não. Só vim trazer minha filha e minha prima. Mas é meio idoso a dela? Meio idoso, meio idoso. Vamos ver agora em primeira mão. Vai dar certo. Vai dar certo. Pessoal, pelo amor de Deus. Minha prima tá ali desenrolando. Hã? Minha prima tá ali desenrolando. Aí, vai pra inteira. Não vai pra meia entrada. Ah! Por favor, ele vai virar o cara. Tá bom, tá bom. Eu vou mesmo. Olha como é que os caras estão. Olha como é que os caras estão. O que que houve? É o fiel da mandeirinha, porra. O que houve? É o fiel da mandeirinha. 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 O que é isso, cara? O cara coçando o saco ali. É o fiel da mandeirinha. O que é isso? Como é que vocês estão pro show do Bruno Maior? Um tá viradão, outro tá macunhadão. É. É um bom momento pra ir pro show. Estamos doidos, entendeu? Pra encher a cara. Entendeu? E fazer a história. E fazer isso? Entendeu? Pegaram inteira? Olha lá, filmando, desgraçado. Eita, caralho! O que? Nem fudendo, moleque. Nem fudendo. Hum, beijou. Beijou. Olhando, ó. Mostra. Caralho, moleque! Cara. Entendeu? E fazer a história. Pegaram inteira? Olha lá, filmando, desgraçado. Eita, caralho! Caralho, poxa, tava me olhando, ó. Mostra a confusão. Caralho, tava me olhando, velho. Puta que pariu. Calma. Não, desculpa, não. Não, desculpa, não. Não, desculpa, não. Conserta isso aí, cara. Ah, vai consertar, vai consertar. Você tá confusado, hein? Porra, desculpa, não paga. Não, desculpa, não paga. Não, desculpa. Porra, será que o maluco bateu porque eu tava olhando pro Defante, mano? Porra, desculpa, desculpa, não. Desculpa, desculpa, não. Desculpa, não. Desculpa. Desculpa, não. Desculpa, não. Meu ticket é... Pitcher, Adriana. Você, professora? Eu ganhei o ingresso dos meus alunos. Eles estão realizando... Ah, que lindo. O meu sonho. Se juntaram e me deram o ingresso pra assistir Bruno Marques. Salva de palmas pra nossa professora! Que legal. Só não sei se tá escrito certo. Tá escrito no inglês correto? Os alunos que pagaram... Rede pública, rede pública. Eles juntaram o dinheirinho deles pra te dar o ingresso. Ai, que fofo, cara. Cada um mandou um pedacinho e compara o ingresso pra mim. Que fofo. Orgulho dela. Você vai ter a primeira vez? Primeira vez. Aí, se eu tivesse moral com ele, eu conseguiria no camarim. Mas levanta essa placa aí. Vai aqui. Vai levantar, vou ficar lá na frente. É isso. Vou ficar lá na frente. Seu nome é? Ó, ficar lá na frente é o caralho. Lá na frente é quem chegou cedo. Adriana. Galera, manda um beijo de padrinho aí nos comentários. Vai lá na frente, sim. Ela vai sentir a carinhada. Quer um monspet? Não, vou comprar. Obrigado. Que fofa, velho. Que fofa, mano. A parte da Rose é curta, mas entregou, né? Entregou o conteúdo.